E aí, Ratchet, Clank! Small galaxy. Como está a minha senhora Cora? Ela está bem. Escute, nós estamos aqui para ajudar a tirar essas hidro-harvestas. Você acha que você pode ajudar a nos upgradear nosso sistema de armas de avião? Sempre feliz para ajudar os rangers galácticos. Como é que tem um kit de armas de tesla? É um kit de armas de avião. Usa polarizadores eletro-emitores para aumentar a propulsão por 128,7%. Até mesmo um raritanium é um pouco de remédio para esses bebês. Parece exatamente o que precisamos. Você põe o caminho, nós vamos cobrir você. E aí, Ratchet, 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 Ratchet. Roretik. I'm starting to get real tired of these Blarg. You know, they showed up just as I was about to speak on a panel about everything wrong with comic book-based holofilms. Todos os grandes blogueiros estavam lá. Eu, Stuart Zergo, o obsidio de Anne Schmoot. Anne Schmoot estava lá, realmente? Ah, eu amo ela. Ela gosta de tudo. Não há um filme, game ou online product launch que ela ainda não tem na descrição. Você sabe que esse tipo de julgamento toma real skill. Nós chegamos ao nosso destino. Aqui estamos. Ok, vamos pegar o chão e pegar o sistema de armas. Reinstale o software de armas. Rebootamento. Done. TESLA BLAST WEAPON KIP Detected. Happy hunting. What are you waiting for? Take out those Hydro Harvesters. Remember, normal ammunition won't damage those Hydro Harvesters. Use your Tesla rockets. Shoot down those Polar Harvesters. Shoot down those Polar Harvesters. They'll drop ammo and health for you to pick up. It's working. We're almost out of Tesla rockets. We're almost out of Tesla rockets. We're almost out of Tesla rockets. You're almost out of Tesla rockets. On us out of Tesla rockets. Shoot them here. If you just do that, then we are almost out of Tesla pirates. Destrua o Galactic Ranger, ou eu vou garantir que a primeira pessoa que está na nossa nova planeta é você! Sim, senhor. Sim, um hidro-harvester left. Boa shota! Agora, acuaiado. Todos os tesla-roquets, são todos eles. Sim, você também tem o resorte, e provavelmente o planeta inteiro. Tudo em um trabalho de um dia. Isso foi incrível! Se você, se você precisar mais de mais, eu sou o cara. Como a nova trúster pack? Eu só deixei o holo-plans ontem, e eles são maravilhosos! Hum, isso certamente parece útil. Recalibrando o avião porto. Updating o software. Updating. Tio, updating. E... presto! Ela está tudo pronto para você. Tecnicamente, você precisa de uma licença de classe B para operar uma dessas beauteis. Mas, o que diabos? Vocês são galácticos rancos. Isso deve ajudá-se a acessar essas estrelas de estrelas. E aí, dê-me um favor e dê-me um favor e dê-me um pouco, por favor? Eu faço algumas mais vendas, e eu ganho um set de estrelas de estrelas de estrelas. Eu gostaria de comprar isso, se eu fosse você. Oh, você está bem. Agora você está quase tão poderoso. E aí, dê-me um favor. E aí, dê-me um favor. Perhaps we can find our way into the pumping station now. E aí, dê-me um favor. E aí, dê-me um favor. E aí, dê-me um favor. É como rota amíboid slime. Eu acho que os Blarg estão hiding algum bom loot aqui. E aí, dê-me um favor. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?